Olá gente tudo bom tá começando mais um vídeo aqui no canal gente e no vídeo de hoje eu vim dar aquele recado para você do canal Oxi Menina sim mulher não desista do seu sonho continue sim minha gente se você não conhece o canal Oxi Menina gente é o canal esplêndido juro por Deus é uma menina muito simples um canal muito simples que bombou e que tá bombando que tá crescendo cada vez mais e gente eu eu tô apaixonado por ela porque quando eu começo a assistir os vídeos dela eu me lembro do interior da nossa família que é por da folha que é roça que é terra que é mato que é bicho que tem natureza e o canal dela me retrata muito isso e sim por isso que eu tô deixando esse recado para você ela tem um objetivo um sonho e que continue e que com certeza você vai vencer você vai conseguir quer dizer já tá conseguindo diga aí se você não conhece o canal dela eu vou deixar aqui na descrição do vídeo é um canal assim esplêndido eu ficava no YouTube assistindo vídeos editando postando meus vídeos editando tudo YouTube ainda tem um vizinho aqui acabou de botar suma gente se acredita sempre tava no YouTube claro né eu trabalho no YouTube eu posto meus vídeos aqui e o YouTube toda hora me recomendando o vídeo do canal dessa menina sempre tava lá sempre lá sugerindo sugerindo e eu adiando de assistir ai não quero assistir não vou assistir não me interessava mas o YouTube sempre ali assistindo sempre assistindo foi quando chegou um dia que eu falei assim não meu gente eu tenho que assistir um vídeo dessa menina e quando eu fui quando eu fui assistir eu me encantei muito pela simplicidade pelo jeito dela pela aquela coisa do campo mesmo se você ainda não conhece o canal dela eu vou deixar aqui na descrição gente eu me apaixonei muito por ela sim virei mais um fã né ela tá aí conquistando né seu espaço no YouTube como todo mundo tem seu espaço né aqui de crescer no YouTube e ela assim ó bombou do nada vocês podem ver que muita gente hoje simples que quando entra no YouTube ou em alguma rede social bomba eu hoje sigo tipo diversos influenciadores digitais no Instagram no Instagram que que tão bombando por ser simples por mostrar sua vida simples não tá passando uma coisa que ela não é você tava me entendendo tipo ela mostra a realidade dela tem um Instagram tão engraçado que eu assisto que é tão simples eu vou procurar e vou botar aqui o nome pra vocês é esse Instagram aqui gente eu eu mango tanto eu acho que me faz tão bem às vezes eu tô aqui tão triste como às vezes tem um vídeo mango que minha mãe nem se me der beijo pra ficar ai perdendo seu tempo assistindo vídeo nas redes sociais mas gente hoje em dia que eu tô percebendo hoje em dia cada vez mais as pessoas simples tão dominando as redes sociais as mídias sociais né exemplo Carlinhos Maia Ney Lima Taísa Teixeira tem sua simplicidade sabe então assim mostra também o seu cotidiano simples né eu sei que tipo quando eles vão crescendo vão tendo sua visibilidade na mídia claro que vai ter do tipo ai gostei de evento presente quer melhorar e eu assim acho assim que deve sim melhorar sua vida ter uma casa boa e muita gente como uma pessoa tipo simples começa a ganhar seu reconhecimento tem mais dinheiro vamos dizer assim né do que tinha antes começa de pai comprar um celular novo é voltar na minha casa vai dar um conforto a pra mim pra minha família uma coisa aí o pessoal já vai ai meu Deus tá perdendo a essência ai a fama subiu e não minha gente sabe eu assim eu sou muito a favor disso tipo se você quer ter uma casa boa um celular bom quer melhorar a qualidade do seu vídeo quer deixar uma coisa mais profissional tipo super a favor e muita gente não pensa assim muita gente quer que a pessoa seja aquela pessoa simples sempre assim deve a pessoa eu acho que a pessoa nunca perde a sua simplicidade né só quer ter conforto né pra passar pra vocês também então assim gente eu amo muito o canal dela como eu disse se vocês ainda não conhecem o canal dela eu vou deixar aqui na descrição é um canal muito maravilhoso que mostra a simplicidade do campo mostra ela mostra seu cotidiano no youtube eu queria muito já ter gravado esse vídeo aqui porque já faz um tempo acho que duas semanas que eu já tô acompanhando o canal dela tô amando eu espero que vocês que ainda não conhecem o canal dela que bombou e que tá bombando e que eu tenho certeza que ela ainda vai conquistar muitas coisas uma mina simples talentosa porque a mina tem talento eu vi um vídeo dela fazendo umas fotos sensacional e é um canal que me rebeque muito eu vejo a a a ao meu interior sabe que é o que é borda folha eu mesmo se fosse assim pra morar no interior eu mesmo não queria não sei se se é o costume da cidade grande né mas eu não me vejo morando no interior acho que eu ia ficar um tempo que é só um prazer mas assim passar férias e tal essas coisas eu vou normal então gente se você ainda não conhece o canal dela gente vai aqui na descrição e esse foi meu recado mulher que nunca desista e assim é independente das críticas sempre vai ver sempre vai ter críticas né minha gente sempre vai ter aquela pessoa que vai falar mal que vai tentar deixar pra baixo mas não liga né um super beijo e se inscreve no canal dela que eu vou deixar aqui na descrição se inscreve no meu compartilha esse vídeo pra quem sabe chegue até ela um super beijo e até os próximos vídeos tchau